Canal DJ Civaldo Estúdio Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer vir, mas eu bora Quer ir, mas eu vamos, quer vir, mas eu bora Eu vou partir pra festa da vaquejada Vou puxar bolhada, vou de sapato espora Vou levar minha senhora, minha eterna companhia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer vir, mas eu bora Quer ir, mas eu vamos, quer vir, mas eu bora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer vir, mas eu bora Quer ir, mas eu vamos, quer vir, mas eu bora Eu vou partir pra festa da vaquejada Vou puxar bolhada, vou de sapato espora Vou levar minha senhora, minha eterna companhia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer vir, mas eu bora Quer ir, mas eu vamos, quer vir, mas eu bora Canal DJ Civaldo Estúdio Isso é da Hilton Viana, porrazão a ver Já me cansei de amar quem não merece Já me cansei de quem não gosta de mim Foi bom demais para quem não reconhece Um homem honesto não pode viver assim Quem me encontrar por aí muito sozinho Não diga nunca que eu devo algum pecado Eu dei as flores para quem me deu espinho Jurando amor me trazia enganado Eu vou embora, porém vou partir cantando Para chorar não existe uma razão Vou bem alegre, porém não tenho tristeza Também não levo nenhuma desilusão Já me cansei de amar quem não merece Já me cansei de quem não gosta de mim Foi bom demais para quem não reconhece Um homem honesto não pode viver assim Quem me encontrar por aí muito sozinho Quem me encontrar por aí muito sozinho Não diga nunca que eu devo algum pecado Eu dei as flores para quem me deu espinho Jurando amor me trazia enganado Eu vou embora, porém vou partir cantando Para chorar não existe uma razão Vou bem alegre, porém não tenho tristeza Também não levo nenhuma desilusão Vou bem alegre, porém não tenho tristeza Também não levo nenhuma desilusão E eu vou embora, porém não tenho tristeza Eu vou embora, porém não tenho tristeza Eu vou lá, porém não tenho tristeza Obrigado.